A Nissan aumentou suas vendas em 19% na América do Sul, segundo dados levantados, em 2021. O crescimento foi em suas quatro subsidiárias. A Nissan alcançou um crescimento de 19% nas vendas em 2021 na América do Sul, com aumento de 0,3 ponto percentual em sua participação de mercado em relação a 2020. Os excelentes resultados comerciais consolidaram a operação na América do Sul em seu caminho diverso, inclusivo e sustentável durante o ano passado. A Nissan não esconde que seu maior objetivo é estar no top 3 das marcas automotivas da América do Sul e ser o aliado preferido dos clientes. A marca obteve aumento significativo nas vendas em cada uma de suas quatro subsidiárias. A Argentina alcançou 26% de crescimento comercial em relação a 2020, posicionando-se em dezembro com 6,7% de participação de mercado, a maior da história da marca no país. Por sua vez, os modelos Nissan Kicks, Nissan Versa, Nissan Frontier e Nissan Sentra obtiveram excelentes resultados com 11,5%, 5,5%, 7,8% e 6,3% de participação em seus respectivos segmentos. No Brasil, a Nissan colocou quase 65 mil unidades no mercado, 6,4% a mais que no ano anterior, aumentando sua participação de mercado em 0,2 ponto percentual. O ano de 2021 também marcou o melhor ano completo da 12ª geração da picape Frontier, 11.821 unidades vendidas no país, superando em 46% o melhor resultado anual obtido em 2019. Por sua vez, no mercado chileno, a marca cresceu 36% em vendas e obteve o importante posicionamento de produto em julho, ocupando o segundo lugar no ranking dos veículos mais comercializados, segundo a Associação Nacional Automotiva do Chile, ANAC. Já a subsidiária do Peru obteve um incrível crescimento de 78,6% nas vendas e fechou o ano com 5,6% de market share, 1,2 ponto percentual acima de 2020. Além disso, fortaleceu sua presença no país com a abertura de três novos revendedores, expandindo sua rede para 20 lojas em todo o país. O ano de 2021 viu o nascimento da nova versão do modelo mais vendido da marca, o Nissan Kicks, que foi o modelo mais vendido nos quatro países apenas três meses após sua chegada à região. Durante o segundo semestre, a Argentina e o Brasil receberam a edição especial Frontier X-Gear, além de uma versão inovadora do Nissan Kicks, a X-Play, diferenciada não só pelo design, mas também por seu primeiro veículo a ser lançado com um NFT, token não fundível. Enquanto isso, o Nissan Leaf encerrou o ano comemorando um marco em sua história de sucesso na América do Sul ao se tornar o veículo elétrico mais vendido no Brasil, Argentina e Chile. Esses resultados reforçam o forte compromisso da empresa em eletrificar a região e promover a eletromobilidade com um acordo que reforçou a parceria com uma das mais importantes locadoras de veículos do Brasil, a Movida. A Nissan abriu 22 novas concessionárias em toda a região em 2021, totalizando 306 concessionárias na América do Sul, uma promessa que acompanha o anúncio de expandir os pontos de atendimento e vendas em mais de 25% até o final do ano fiscal de 2023. Além disso, o Brasil anunciou a segunda fase de eletrificação no país, ampliando sua rede com atendimento e pós-endas do Leaf de 7 para 44 concessionárias.